A montagem da 31ª Feira Regional do Livro começou em Novo Hamburgo. Quem passa próximo à Praça 20 de Setembro e arredores do Centro de Cultura pode verificar as estruturas que darão forma aos estandes. A feira inicia nesta sexta-feira, juntamente com a 9ª Mostra Multicultural de Educação. Devido ao evento, as ruas Ignacio Cristiano Plang e Lucas de Oliveira estão bloqueadas para o trânsito. A realização da feira é da Prefeitura de Novo Hamburgo por meio da Secretaria de Cultura e Secretaria de Educação. No sábado, dia 12 de outubro, às 10h30, ocorrerá a abertura oficial com a presença de autoridades. O secretário de Cultura, Carlos Mosman, ressalta que a feira manterá sua tradição com livros de preços acessíveis. Além disso, estão programadas palestras e shows musicais gratuitos para a comunidade. As atividades da feira seguem até o dia 20 de outubro.